E hoje eu entrevisto aqui essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que está aí na mídia, é apresentador do CQC, está sempre na mídia. Oscar Filho, tudo bem? Como não veio, Bispo Anselmo? Você não ligou? Não atendeu? E quem que está aqui, caramba? Muio o quê? Ah, sim. Fernando Muio Aé, tudo bem? Tudo bem, prazer ter eu aqui. O seu nome é Fernando Prado Dantas Muila Aé Antunes. Com esse nome, você deve ser rico, porque pobre não tem nome desse tamanho, o pobre é um Silva, e depois uma árvore frutífera qualquer, né? Silva Pereira, Oliveira, Caganeira, qualquer merda assim. O irmão deve ser rico. E fichando de hotel, o irmão preenche o quê? Na lacuna, profissão rico? É, depende. A gente tem essa profissão, a gente sempre dá dúvida do que eu falo que eu sou, né? Ator, radialista, comediante, nunca dá muita moral. Mas o negócio do nome era foda, porque na hora da prova era 40 minutos pra preencher meu nome, assim, era triste mesmo esse nome grande, né? O pai quis dar um nome, a mãe quis dar um nome, a família inteira. Bom, pelo menos você tem alguma coisa grande, né, meu irmão? Pelo menos o nome é grande, né? Uma pergunta que eu faço pra todos os entrevistados aqui. E se Deus realmente existir, o que é que o irmão vai fazer? Pô, tá reclamar, né? As coisas estão um pouco erradas por aqui, né? Tá faltando trabalhar. Se Deus realmente existir, deve trabalhar em Brasília, porque a coisa não tá andando. Você olhando o planeta Terra, se isso aqui foi o melhor que Deus conseguiu fazer, ele é muito incompetente, irmão. O que que o irmão, se fosse Deus, como é que o irmão faria? Então, mas é aquela coisa, é, sempre dê, se você pedir pra alguém, dê pra quem faz mais coisa. Quem não faz nada, nunca tem tempo, nunca dá tempo. Mas Deus fazia o quê? Ficava coçando o saco a eternidade inteira, porra? É. O Niemeyer teve 3, 4 anos pra fazer Brasília, porra, fez merda também, é. Não é difícil, não é bom. É difícil. Mas também pra Brasília não tinha opção. Mas, ah, mas também aquela coisa, né, se Deus existir mesmo, sei lá, deve estar cuidando de outras coisas, né? Porque cuidar de tudo também é meio complicado, né? Pensar aqui de todo mundo que, ah, quebrou meu computador, ai Deus, quebrou meu computador. Pô, tem coisas mais importantes, mas o que também é importante pra cada um, né? Mas a gente resolve aqui, né? Se vira, Deus já nos deu a terra, a água, o ar, as bolachas. Meu irmão, deu porra nenhuma. Meu irmão, ele colocou essa terra aqui completamente inabitável, senão a gente tava fudido. É terremoto, é furacão, barremoto, tsunami, isto não é invenção do homem, é dele. É uma pegadinha de Deus, acho que todo dia ele olha pra terra e faz, ha! É, não é no Brasil, né? No Brasil ele deu esse povinho. É, e os políticos. É, e o... E eu preferi o terremoto e o câncer no cérebro, de boa. É! Quando o irmão tava falando da oração, de pedir as coisas, você não acha que Deus é muito criterioso em relação à oração? Por exemplo, ele não atende amputados, ele não cura amputado, ele não cura um banguela, ele não faz nascer um dente na boca. Ele não cura careca, ele não ouve a oração de careca, ele não ouve orações pedindo audiência pro Saturday Night Live e não atendeu uma oração. O que que acontece? É, ali não tinha salvação, eu quero... O Saturday Night Live foi uma contradição, eu sempre falo, que era o programa mais bombado do planeta. Ele tem 36 anos de sucesso nos Estados Unidos, mas também tá em Nova York, né? Aquilo foi feito em Osasco, né, velho? Era na rede TV. Era meio complicado. Você fala, pô, Osasco é um lugar tão cagado, que eles tão tentando se acarpar no cachorro quente. Olha, vocês foram para lá, irmão. Eu acho assim... Vocês pegaram uma grife, com um Saturday Night Live, conhecido no mundo inteiro, já pronto. Pronto. Era só fazer. E vocês conseguiram fazer merda. Eu imagino se Deus passasse pra vocês a responsabilidade de fazer, produzir o nascimento de Jesus Cristo. Era capaz de ter nascido o quê? O Henry Cristo. Mas não é isso? Não é ele o filho do Senhor? Como o Saturday é filho do Saturday original. É, cara, eu não sei o que daria pra fazer. Eu sei que assim, a vantagem de ter feito o Saturday é que você vai pros Estados Unidos e você fala, eu fiz o SNL, o Brasil. Caralho, isso deve ser muito foda. Sabe qual eu acho a grande vantagem? É que passou. É, que ninguém viu também. É, ninguém viu, ninguém vai lembrar disso. Ninguém viu. É, você pode sair na rua tranquilo. É, mas eu cuidava dos clipes, os clipes eu demoro mulher. Os clipes eram, enfim, eu não assistia, irmão, não posso nem fomentar isso aí. Você vai queimar no inferno, hein, Passado? Se Deus quiser, se Deus quiser. Aliás, falar no inferno, o irmão esteve no programa do show e o irmão conseguiu algo sensacional lá. Ao final da entrevista, o Jô Soares disse pro irmão, você mudou minha vida. E como é que o irmão fez isso? Com Coca-Cola e Mentex. Quer dizer, Coca-Cola com Mentex funciona mais do que uma oração. Um refrigerante. Põe no telão, isso. Alguns drops de menta. Ah. E aí, não façam isso em casa, gente, que é muito perigoso. Ah. Mudou muita coisa, né? Nossa, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É isso que importa nessa profissão. Acredito plenamente que é a ciência versus religião. E a ciência pode mudar muita coisa. A ciência pode mudar muita coisa. E pra mim, de cara, mudou a vida. Eu falei, nossa, depois que eu descobri essa fórmula, eu precisava fazer algo de mostrar isso pros outros. A Coca-Cola com Mentex mudou a sua vida. Absolutamente. Mudou e muda quem vê aquilo, passa pelo aquele fenômeno. A sua vida se divide em antes e depois da Coca-Cola com Mentex. Mentos. Mentos. É mentos. No Mentex não funciona. No Mentex não funciona. Então é mentos, meu irmão, você que tá em casa, você criança, olha, você criança, evite fazer isso na presença de um adulto, entendeu? Espero o adulto sair e daí você faz, senão você toma no seu cuzinho. É, no cu também pode ser um pouco perigoso. É, o irmão tem trabalhado aí junto com o Rafinha Baixo, na produção de vídeos, na produção do 8 minutos, do 14 segundos, enfim, conteúdo pela internet. Há algum tempo o Rafinha Baixo fez uma piada, uma piada infeliz. Agora eu fico pensando, se ao invés de ter nascido no século XX, o Rafinha Baixo tivesse nascido na era pré-cristã e tivesse lá um programa de TV, o CQ Cristo, e ele fizesse uma piada, não com uma cantorazinha qualquer, mas com uma mulher que estava grávida do Messias. Se ele dissesse comeria a mãe e o bebê, o que aconteceria, meu irmão? Teria uma tacada fome nele, né? Não que tá muito diferente agora. É, né? Mas teria ido pra fogueira. Aí ele tá um pouco na fogueira, você vê que os tempos não mudaram tanto assim, né? Verdade, meu irmão. Eles vão estar um pouco parecidos. Até agora a gente tem alguns advogados aí que ajudam a segurar a honra, né? Se Jesus tivesse um advogado, irmão, provavelmente teria aliviado pra ele. Ele teria um embargo infringente, alguma merda assim. Ah, aliás corpos. Aliás corpos aqui. Ó, aliás corpos aqui. Teria cumprido em liberdade, metade da pena, pegaria em prisão doméstica. Com certeza, teria se pagar a fiança, negociar com Deus pra pagar a fiança. Mas daí esse mala ia estar aí até hoje, né, meu irmão? Em 2008, o irmão esteve de ouvida aí com o primeiro campeonato brasileiro de arremesso de aparelhos celulares. Eu sou um gênio. Foi muito bom, foi muito bom. Gênio. Tipo, gênio. Onde veio isso, irmão? Você tinha um dinheiro, é isso? Não, cara. Isso existe na Finlândia. No vizinho país, né? No vizinho país da Finlândia. E eu sempre vi a história do campeonato na Finlândia e queria fazer uma reportagem sobre o campeonato de arremesso celular. Na Finlândia é a fábrica da Nokia, então tem muito celular sobrando lá, eles arremessam e tal, fazendo essa brincadeira. E aí eu falei, pô, a gente podia fazer aqui. Primeiro que era só pela falha de arremessar celular, que eu acho divertido. Mas daí eu falei, não, vamos criar um contexto ecológico e tal, porque hoje em dia está super na moda. E aí ficou essa coisa da importância da reciclagem do aparelho celular. O celular não deve ir pro lixo, você deve reciclar, mandar pra eles reaproveitarem e tal, por causa dos resíduos, tóxicos e tal. E aí, mas foi uma brincadeira mesmo. Porque a gente criou, ah, vamos fazer o campeonato de arremesso celular. Só que a gente soltou num release e todas as emissoras começaram a ligar. Record queria cobrir, um dos seus amigos, o Fantástico foi cobrir lá. Olha só. A hora descobriu, ele foi a TV Cultura. A Finlândia, a RedeTV. A RedeTV acho que não tinha que ir. Nem existia. Não, aliás, o Pânico queria fazer. Olha só. Ah, mas o Fantástico de exclusividade chupa o resto do mundo. Bom, irmão Muilaer, eu quero agradecer muito pelo irmão ter vindo, ter aceitado o convite. Foi um prazer. Voltar o presente agora ou depois? Claro. O irmão que eu acho. Dá aí comigo mesmo. É um filme que eu fiz com o Miguel Rodrigues. Aqui chama O Inferno de Cada Um. Tem um ensaio sensual das moças. Olha só. É um travesti ou é um... Não, são moças. São moças. E é um filme que eu fiz, mas a minha cena foi cortada. Então eu não tô no filme. Olha só. Isso me errou. Eu achei que fosse um irmão aqui sentado no lençol. Vamos mostrar uma foto aqui pra dar a audiência. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Uma coisa inédita no programa de TV, abrindo um presente. Deixa eu ver uma foto. Ah, é um calendário. É um calendário. Ah, por sorte, talvez tenha um irmão aí. Ah, essa aqui. Ah, não. É só a bolsa aqui. Olha, meu irmão. Olha, meu irmão. Talvez eu vou tentar te converter pra... Eu como também, irmão. Você come tudo? Eu como também. Eu gosto de gozar. Enfio o pato aí em formigueiros, se precisar. Por quê? Olha isso aqui, meu irmão. O Anjo da Noite. É. Líde-te à Lua Negra. Miguel Rodrigues. Por quem nos apaixonamos? Olha, Miguel. Eu não sei quando esse filme vai ser. Eu agradeço muito. Esse filme logo estreia aí. Máximo 10, 15 anos deve estar aí nas telas do Brasil pra vocês. Agora, encerrar pra fazer um bate-bola rapidinho com meus irmãos, com o irmão Fernando e lá é? Vamos lá. Eu falo uma palavra, o irmão responde também com uma palavra. Tá bom. Um desejo. Maçã. Uma sílaba. Maçã, o aço. Mi. Um isótopo. Isótopo de... De Aquiles. Uma propalaxítona terminada em A. Amora. Muito bem. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. E agora eu estou inovando aqui, meus irmãos. Nós vamos terminar com uma bênção. Eu sempre olho... Sempre olho, não. Esse vai ser o primeiro que eu vou fazer isso. Nós vamos dar uma bênção pra uma pessoa específica. E hoje minha bênção vai pra você. Vamos lá, meu irmão. É, meu irmão. Castigo. Amém? Esse é foda. Esse já já vem fodimento. Carilho. Então, muito abençoado. E fique com a pastora dele, que com a pastora dele só a verdade. Amém. O Brasil é o WAPS, né? A depilação brasileira que é... O bigodinho dele. Não é nua, né? O bigodinho dele. Tinha que ser a German WAPS. É, é. Mas sabe o que eu acho que é esse bigodinho? É uma reserva moral de lucera. Serra moral de lucera. É, porque se não tem pelo, vira chuchote. É, eu já acho que é o German WAPS. E é que funciona aquilo. Toda vez que aparece aquela chuchota do Hitler, meu pau faz o... Rai. Ainda bem. Opa, na hora.